Santa ignorância, quanto fanatismo, eu quero distância deste indivíduo. Santa paciência, gente sem noção, despreza a ciência em nome da religião. Santa ignorância, contra o darwinismo, sacra arrogância, deste indivíduo. Não tem consciência, falta educação, longe da ciência e da própria evolução. Que Deus é este, que não tem bom senso? Que Deus é este, que nega o conhecimento? Que Deus é este, inventado por vocês? Que prefere o ódio, o medo e a estupidez? Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia, sem cerimônia, sem cerimônia. Se este animal, mas o vial, destruísse o analfabetismo funcional. Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia, sem cerimônia, sem cerimônia. Se este animal, mas o vial, destruísse o analfabetismo funcional. Que Deus é este, que não tem bom senso? Que Deus é este, que nega o conhecimento? Que Deus é este, inventado por vocês? Que prefere o ódio, o medo e a estupidez? Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia, sem cerimônia, sem cerimônia. Se este bicho, para muitos esquisito, destruísse o analfabetismo científico. Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia, sem cerimônia, sem cerimônia. Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia, sem cerimônia. Lê, 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 o povo não quer aprender. Lê, 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 a elite não quer ensinar. Lê, 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 para melhor conviver. Lê, 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 o melhor a fazer é só se educar. Lê, 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 o povo não quer aprender Lê, 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 lá, a elite não quer ensinar Lê, 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 pra gente sobreviver Lê, 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 lá, só a ciência pode ajudar Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, sem cerimônia E este animal, machupeão Destruísse o analfabetismo funcional Venderia minha alma pro diabo da Tasmânia Sem cerimônia, lê, 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 sem cerimônia E a minha testemunha E a minha testemunha seria o ornitorrinco Se ele destruísse o analfabetismo científico E a minha testemunha pode ser o chacal Se ele destruísse o analfabetismo funcional E a minha testemunha seria o ornitorrinco Se ele destruísse o analfabetismo científico Se ele destruísse o analfabetismo funcional Se ele destruísse o analfabetismo científico Se ele destruísse o analfabetismo funcionário E a minha testemunha seria o ornitorrinco